Eu faço a terapia de controle do HIV há três meses. Desde o início comecei a desenvolver quadros de diarreia que não melhora. O que fazer? É difícil, né? Porque os antirretrovirais, realmente, eles levam um quadro clínico de diarreia muito forte, né? Mas o que precisa ser feito é justamente ter uma dieta com baixo teor de gordura, baixar a quantidade também de fibras insolúveis, aumentando a quantidade de fibras solúveis, né? Porque quanto menos fibras insolúveis, você se alimentar, as fibras insolúveis, elas não são absorvidas, elas não se misturam com água ou, de certa forma, aumentam, então, a capacidade osmótica delas de fazer com que haja uma síndrome desabsortiva, ou seja, uma eliminação com mais intensidade do conteúdo do trato gastrointestinal e aumentando sempre a quantidade de fibras solúveis, né? E principalmente sem cafeína, que a gente sabe que a cafeína, em doses, assim, não muito altas, elas podem melhorar o trânsito intestinal, mas o que a gente não pode fazer num paciente HIV que tá tomando os antirretrovirais é melhorar o trânsito intestinal, né? Ou seja, tem que diminuir esse trânsito intestinal pra que não aumente o processo de diarreia, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta, excelente! Tchau! Tchau!